A CIDADE NO BRASIL Com vários artistas do farró Tinha esse menino Eugênio Ivan Lacerda, Sandro Becker Tinha uma galera boa E nesse disco Eu tenho sete anos Nesse disco tinha uma música A música que eu mais gostei desse disco Chamava Grilo Grilo, sabe Grilo, bichinho? Posso cantar pra vocês? Isso eu cantava A plenos pulmões na escola Na festa da família Onde me chamava eu cantava Grilo Cantava acreditando Na poesia da canção Que dizia assim A bichinha chega e fechava os olhos Eu peguei, peguei Partiu com vocês Música 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 Obrigado.